O duelo mais emocionante que você já viu está chegando em São José. Muita garra, força de vontade e emoção no mesmo palco. Sempre com dois oponentes em busca da vitória. Escolha o seu lado e venha torcer. Serão 45 dias de pura emoção com 20 times brigando pela taça. E a entrada é franca. Acompanhe no Jornal Bom Dia a cobertura completa desta Copa. Venha vibrar com a primeira Copa Bom Dia Ayanguera de Futsal Amador. Acompanhe no Jornal Bom Dia.